Olha aí, olha aí, olha o jogador! Salta a marcha! O Luís Matos é amor? Então não é, é claro que sim! Se quiserem, quatro na mão, vão eliminando, eliminando... É um sete. O Luís é que eles já viam sete espadas! Quebraste-lhe a ventana... Seus Alexander Surge. Explica-me só uma coisa, vocês de uma banda inglesa cresceram todos na África do Sul e agora vieram para Portugal. Vocês estão malucos da cabeça ou quê? Se o público pedir amar pelos dois num concerto de Alexander Surge, o que é que tu fazes? Vão todos para o c***! Tens uns olhos muito lindos, mas abusas da macacada, cá está! Se a man Valter...